Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje foi dia de vir na Fiat Cachoeira de Paulo Afonso para apresentar para vocês o novo Fiat Argon 1.0 Like 2023. Então, mano, se você tem pretensões de comprar um carro tal como esse, agora chegou a hora. Ele está custando aqui atualmente, galera, R$ 69.990 com o desconto e o incentivo do governo federal. Então nesse vídeo eu vou te apresentar todos os detalhes que de fato esse carro vem, tá bom de fábrica para vocês e muito mais. Então, pessoal, quando a gente fala em desconto, em que de fato o carro está mais barato, coisa do tipo, logo nos vem na mente que o carro realmente vai vir com alguns itens a menos. Mas não, galera, vamos apresentar para vocês aqui todos os detalhes sobre esse modelo. Ele conta com esse farol, com esse detalhe, tá? Máscara negra, temos o DRL na parte superior, farol salógeno de dupla parábola, vocês podem ver, mas essa versão não conta com farol auxiliar e temos uma grade relativamente simples, tá? Apenas com preto fosco, nada mais do que isso, mas olha só a identidade visual do arco, tá, pessoal? Um modelo bem bonito. Temos aqui, olha só, as cores da bandeira da Itália. Temos um capo bem grande, tá? Com dois vínculos, como vocês podem ver. Dois limpadores, dois guinchos. Retrovisor pintado exatamente em preto fosco, assim como a maçaneta também. Rodas aro 14 com medidas do pneu 7565 com calota e frisadisco apenas na frente, beleza? Olha só, não temos aquele aplique, tá? Contornando aqui a caixa de roda. Na minha opinião, realmente ficou bem bonito. Aqui a parte do teto está pintada exatamente da mesma cor do modelo. Temos esse aplique em preto aqui, unindo aqui, de fato, a porta do motorista com a porta do passageiro. E aqui, olha só, o detalhe da roda traseira com a calota. Bem, pessoal, falando um pouco para vocês sobre a questão de medidas desse carro. Ele tem um comprimento aí de 3,99m. Vou abrir a lente para vocês. 3,99m. Temos um enteixo de 2,52m. Em altura com relação a um solo de 15,5cm. Um carro relativamente alto, tá, pessoal? Vai encarar qualquer tipo de situação. E na parte traseira temos aqui lanternas halógenas, iluminação halógena, assim como o farol. Mas temos aqui limpador, desembarçador, o brake light e o esguincho, beleza? A antena fica posicionada na parte de trás, porém ela está removida. Mas assim que, de fato, o cliente comprar o modelo, eles vão lá e colocam de forma bem fácil, bem simples. Não temos sensor de estacionamento ou câmera de ré, como vocês podem ver, tá? Olha só, isso aqui vai entrar como opcional e temos aqui os refletores na parte de trás. Bem, falando aqui para vocês sobre espaço, o porta-malas. Vamos abrir aqui a tampa, tá, pessoal? A abertura pode ser feita por aqui. Bem fácil, bem simples. Temos aqui 300 litros de capacidade. Porta-malas todo carpetado, com exceção essa área aqui, tá, pessoal? Todo cuidado é pouco. Mas eu diria para vocês que para você pegar a sacola e colocar aqui, não é tão alto como o do Fiat Mobi, tá? Eu diria para vocês que é um tamanho, uma altura relativamente baixa, tá bom? Temos aqui, olha só, dois ganchos de fixação, beleza? Parte do estepe, galera. Estepe, ele traz o mesmo pneu aqui de rodagem externa. Um 756514, que realmente é bem bacana. Os bancos aqui, pessoal, não são rebatidos, tá bom? Olha só. Se você for rebater, vai ter que rebater todos eles juntos. E aqui a tampa, nós temos esse encaixe aqui, que favorece bastante o momento que, de fato, você quiser fechá-la. Espaço interno. Vamos lá, pessoal. Acabamento de plástico. Já é de se esperar, com a manivela. Puxador. Olha só, pessoal. A abertura aqui. Preto fosco. Temos o puxador. Porta-garrafas e sistema de som. Temos banco de tecido. Porém, com essa textura diferenciada. Cinto de três pontas para todos os ocupantes. Encocho de cabeça. Isofix nas cadeiras da extremidade. E o espaço é exatamente esse aqui, pessoal. Realmente, o espaço aqui do feito de arco é muito bacana, tá? Por ser tratado de um headback, o espaço é muito bom. Olha só. Estou com a perna aqui esticada na parte de baixo. O banco da frente está regulado para mim. Porque eu tenho 1,75m. E esse aqui, de fato, é o espaço que me sobra. Olha só. São muitos dedos, tá? Para que, de fato, eu encoste no meu joelho aqui no banco da frente. Mas temos aqui um túnel central relativamente alto. E ainda temos essa invasão aqui do porta-copos. Vou mostrar para vocês aqui o espaço da cabeça. Bem, pessoal. Já o espaço da cabeça é exatamente isso aqui, ó. Só um pouco mais de seis, sete dedos, aproximadamente. Para que, de fato, eu encoste na minha cabeça na parte de cima. E não temos aqui, infelizmente, alça PQP. Vai entender, né? Mas vamos lá. Vamos falar sobre alguns detalhes mais sobre a parte da frente do feito de arco. Estou mostrando para vocês aqui agora o detalhe da porta do motorista. Temos aqui, olha só. Parece ser um tecido, mas não é, galera. Aqui é plástico, tá bom? Temos aqui os controles dos vidros elétricos da frente. Juntamente com o puxador, maçaneta e o ajuste do retrovisor é manual, beleza? Temos aqui porta-copos, porta-garrafas e também a parte do sistema de som. Ajustes do motorista são manuais. Podem ser feitos através de uma alavanca posicionada aqui nessa lateral, beleza? Mas temos aqui exatamente o mesmo acabamento de trás com essas abas aqui, ó. Tá? Bem pronunciadas, como vocês podem ver. Temos a direção elétrica com regulagem de altura, beleza? Temos aqui também, olha só, esse porta-objetos. E entrando aqui, galera, temos os difusores do ar-condicionado com esse acabamento em preto brilhante. Bastante plástico, tá bom, pessoal? Bastante plástico. E aqui nós temos apenas esse tampão que seria basicamente dedicado aqui para um rádio FM, um MP3, coisas do tipo. Os três difusores, tá? Que já é característica do Argo, do Cronos. E esses difusores aqui, olha só, em preto brilhante. Pisca-alerta, bloqueado das portas e desembaçador também. Ar-condicionado manual, como vocês podem ver. Porta-objetos, aqui temos dois porta-copos. Câmbio, beleza, pessoal? Câmbio de cinco velocidades. Aqui nós temos a tomada 12V, mas não temos aqui porta USB. Não sei porquê. Temos também o freio de mão convencional. Porta-moedas, beleza, galera? E temos aqui alguns controles na direção, tá? Esses controles aqui são dedicados exatamente para você estar mexendo aqui no computador de bordo. Autonomia, consumo instantâneo, enfim. Temos aqui um painel que já é característico dessa versão, tá, pessoal? Olha só, nós temos aqui o velocímetro, temos uma tela em LCD ao centro, nível da temperatura do motor, nível de combustível e RPM. Então, nessa tela central, a gente vai ter informações tais como autonomia, consumo e muito mais, beleza? Então, aqui, pessoal, falando um pouco sobre a questão do ajuste, tá? A direção, vou mostrar para vocês. Baixando a alavanca, a gente vai ter regulagem apenas de altura e nada mais do que isso. Ascendimento dos faróis, juntamente com a parte de farol alto e limpador da frente e de trás também, beleza? Então, pessoal, basicamente, esse aqui é o cockpit aqui do Fiat Argo, tá? Eu diria para vocês que é apenas ok. Temos apenas dois airbags frontais, nada mais do que isso. Nós não temos controle de tração e instabilidade, nem assistente de partida em rampa. Então, em termos de tecnologia, ele é basicamente pelado, tá bom? Só vai ter, de fato, esses índices de segurança, que é exatamente o airbag frontal e nada mais do que isso. Temos aqui, olha só, porta-objetos, bem grande, bem generoso. Quebra-sol com espelhinho para o passageiro. Quebra-sol com espelhinho também para o motorista, beleza, galera? Temos aqui luz de cortesia, ok? Retrovisor interno simples e basicamente é isso, pessoal, tá? Olha só. Mas eu diria para vocês que, embora ele possua, de fato, um acabamento plástico, olha só, mas nós temos aqui ainda uma leve impressão de que, de fato, a gente tem materiais de melhor qualidade, digamos assim, tá? Em termos de acabamento final, aqui no Argo está bem melhor, tá, pessoal? Aqui no Argo está bem melhor. Então é isso, pessoal, vamos lá falar sobre a parte de motorização desse modelo. Agora falando para vocês aqui sobre a parte do motor, nós temos o motor 1.0 Firefly de 3 cilindros. Motor realmente bem consagrado. E que vocês já sabem que, de fato, é um motor que entrega uma ótima performance atrelada a um baixíssimo consumo de combustível. Então esse motor, ele gera 75 cavalos com etanol, 71 com gasolina e 10,7 kg de torque com etanol e 10 kg de torque com gasolina. Tudo isso a 3.250 giros, beleza? Então temos manta acústica e o bracinho é o convencional, tá, pessoal? Lembrando que esse motor está atrelado aqui a uma caixa manual de 5 velocidades. É um motor realmente que entrega performance, baixíssimo consumo de combustível, olha só, como havia falado anteriormente. E, obviamente, manutenções acessíveis, tá? Um motor realmente bem barato de se manter. E já ouvi relatos, de fato, de que esse motor, ele tem uma excelente durabilidade. Então, pessoal, como já falei no início do vídeo, o valor desse modelo é R$ 69.990. Está disponível aqui na Fiat Cachoeira de Paulo Afonso. Vou estar deixando o contato deles na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse em comprá-lo, tá bom? Entre esse e outros modelos também disponíveis, com esse incentivo do governo federal. Tá bom, galera? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até os próximos vídeos.